Para falar de alma e coração Através de uma canção Apenas não é só cantar Mostrando tudo aquilo que aprendeu Se vangloriando com o que não é teu Afim de ouvir todos de ti falar Mas é buscando uma comunhão No dedilhar do violão Adeus a sua mente ligar Se entregando a revelação Para ver a libertação Da alma que estás a chorar Não é só cantar o que aprendeu Ou escreveu Pois bem sabemos que o dom de Deus Não precisa o homem enfeitar Mas é sobre a reverência e o temor Cantando aquilo que Deus te mandou Uma obra tu alcançarás Para falar de um sentimento de um cristão No dedilhar do violão Não precisa ir no mundo buscar Não precisa ir no mundo buscar Nem com sentimentos de tempos Nem com sentimentos de tempos atrás Cantando para o seu próprio prazer Vão cantando Vão cantando sem viver Aquilo que alguém sofreu para escrever Vão fazendo das poesias e canções Uma vangloria dos seus corações Uma vangloria dos seus corações Esquecendo que alguém tanto chorou E de madrugada de sorrindo em oração Buscou a pura comunhão Para escrever aquilo que muitos já não dão Ouse o seu valor Não é só cantar o que aprendeu ou escreveu Pois bem sabemos que o dom de Deus Não precisa o homem enfeitar Mas é sobre a reverência e o temor Cantando aquilo que Deus te mandou Uma obra tua ao que pensarás Uma obra tua ao que pensarás Vão fazendo das poesias e canções Uma vangloria dos seus corações Esquecendo que alguém tanto chorou E de madrugada de sorrindo em oração Buscou a pura comunhão Para escrever aquilo que muitos já não dão Ouse o seu valor Para escrever aquilo que muitos já não dão Ouse o seu valor Não Unity A pura comunhão A pura comunhão ância para escrever aquilo que muitos já não dão Mas não é igual a mina nem Obrigado.